Olá, bom dia a todos novamente. Vamos ver se agora conseguimos resolver esse assunto. Aguardando o professor Raimar novamente. Obrigada pela paciência de todos na volta ao vídeo que já estávamos fazendo, mas às vezes a informática nos deixa na mão. Vamos ver se agora conseguimos. Raimar entrou. Prontinho, agora vamos aguardar o professor Raimar entrar. E estamos... Tudo bem agora, Raimar? Tudo bem, agora estou me ouvindo, Ioni. Ótimo. Foi o nosso anjo da guarda, Bernard, da TI, que ficou aí de prontidão e a coisa funcionou rapidamente. Bom, bom dia a todos. É uma alegria estar nessa live com o professor Raimar Machado, que é doutor pela USP, é pós-doutor pela Universidade de Roma, professor na Universidade Santa Cruz do Sul e titular da cadeira número 42 da academia. Então, seja muito bem-vindo à nossa live, Raimar. Renovo novamente a minha alegria em ser a entrevistadora desta manhã. Muito obrigado, Ioni. É uma honra, uma alegria, um compromisso grande ser entrevistado por uma jurista do teu porte. Estou muito feliz com esse nosso encontro e quero, primeiramente, agradecer a todos que estão nos ouvidos, nossos colegas, alguns confrades da academia que já identifiquei aqui. Fico muito perto. É, o Vitor, o doutor Juan Portela, o doutor Vitor Salino e tantos outros aí que passaram um pouco rápido assim e eu não consigo recordar de tantos. A minha colega, a secretária-geral da Ordem do Grande do Sul, Regina Guimarães, grande amiga. Tem muita gente assim que é importante nas nossas vidas, né? Então, quero agradecer muito. Agradecer ao presidente Agra Belmonte por ter propiciado também esse nosso encontro. Agradecer à Tereza Narras, organizadora, grande amiga, querida, que também está conosco. E a ti, particularmente, Ioni. Muito obrigado. E a todos que estão nos ouvindo. Então, meu, muito obrigado. É, eu é que agradeço. Então, o nosso tema é bastante desafiador, porque fala de direito do trabalho e readequação. Então, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo indagando como justificar essa readequação do direito do trabalho, professor Raimann. Olha, Ioni, realmente, esse tema, ele é bem instigante e é um tema que só pode ser abordado de modo conceitual, né? Dificilmente nós conseguiríamos tratar disso de modo mais tópico. Tem que ser assim através de uma conceituação mais ampla. Eu diria, sim, que essas questões, elas desbordam um pouquinho do direito que é adentro na área da filosofia, ou da filosofia do direito, se quiser, né? Mas a primeira anotação que nós podemos fazer diante desse tema, com base na tua pergunta, é que o direito, ele é uma expressão do poder. Nós não podemos fugir dessa ideia, né? E que o direito surge como uma manifestação de vontade do poder. E o poder é temporário. Então, evidentemente, as faces do direito, especialmente do direito do trabalho, que é um direito muito vinculado a questões empíricas, né? A questões ideológicas, a questões sociológicas, a questões econômicas. Então, com tantas variáveis influenciando esse direito, ele particularmente se sujeita a uma evolução constante. É claro que, dentro desse panorama evolutivo permanente, o direito precisa também estar em conotação sempre com aquela realidade que ele visa regular. E nós não temos percebido no Brasil, pelo menos eu não percebo, um andar harmônico entre a realidade e o direito. É claro, se diz aí que a realidade vai a pé e o direito... Que o direito vai a pé e a realidade vai a cavalo, né? O direito segue a realidade. Mas deve seguir com um determinado padrão de proximidade que não permita uma dissintonia que comprometa a harmonia dessas relações. Se nós temos um direito que está voltado para situações pretéritas ou para situações muito propositivas, futuras, esse direito deixa de ser eficaz como agente de construção da paz social. Então, nesse sentido, eu diria assim, a harmonização entre o fato formal, o fato constatado, e o direito é o que nos interessa dentro dessa temática. Sim. Da sua colocação, professor Raimard, eu posso concluir que existe um desencontro, uma desarmonia entre o direito do trabalho e o mundo do trabalho. Quais seriam esses principais pontos de desarmonia ou de desencontro? Ione, eu te diria assim, são muitos. Nas aproximadamente 200, acho que 209 regras da recente reforma trabalhista de 2017, eu acho que isso, inclusive, ficou ainda um pouco mais evidenciado. Um dos aspectos. Nós saímos do princípio da imperatividade das normas estatais, da heteronomia, para a contemplação de uma ideia de autonomia quase que, não digo absoluta, mas muito ampla dentro dessas formações de regras nas relações laborais. Então, nós podemos agora, com muito mais facilidade, e agora, a partir da pandemia, isso ficou ainda mais evidente, nós podemos, com grande facilidade, flexibilizar normas estatais que antes seriam imperativas e que agora podem ser superadas através da chamada autonomia da vontade, através das negociações. Primeiro aspecto que eu salientaria aí é que, talvez, o mundo do trabalho no Brasil ainda não esteja preparado para esse grau de autonomia. Porque uma negociação autônoma, uma negociação válida para a criação de uma norma autônoma, pelas próprias partes, então, ela pressupõe, evidentemente, um certo nível de igualdade entre as partes que estabelecem a norma. Nós não podemos pressupor que partes desiguais possam formar leis que contemplem a vontade de ambos. Porque aí vai se dar aquilo que, desde a Murabi, já se constatava, já se tentava combater, que é a supremacia ou a prevalência ou a imposição leonina da vontade de quem mais pode sobre quem menos pode. Então, eu creio que o Brasil não estava ainda preparado para esse grau de autonomia. Por outro lado, a autonomia, historicamente, ela só se concebe quando aquele material que é oferecido por uma das partes à outra dentro da negociação é algo desejado e não muito fácil de encontrar. Não pode ser algo vulgar. O esforço de trabalho, o trabalho humano, a mão de obra, na medida que isso aí é muito abundante e pouco valorizado, evidentemente, quem detém essa, eu vou chamar, quem oferece isso, que é o trabalho, se torna fragilizado. Porque aquilo que ele está oferecendo está sendo oferecido também por milhares de outras pessoas com iguais condições ou talvez até por valores mais baixos. Então, há um avuntamento do trabalho humano em razão do excesso de oferta de trabalho. Isso ocorre quando há desemprego, quando existem poucos postos de trabalho, muita gente querendo trabalhar e pouca gente podendo contratar. E, nesse momento, aquele que contrata, então, tem uma prevalência absoluta que se soma àquela hipersuficiência que lhe é dada na condição do empresário, muitas vezes, em contraponto com a hipersuficiência do trabalhador, que só tem a sua força humana de trabalho, e, nesse momento, a raridade do emprego e a abundância do trabalho agudizam muito esse desencontro. É claro que não é o panorama ideal para que se crie uma relação pautada pela autonomia. Nós temos ali uma fila com mil empregados criando a vaga. Eu estou ali, à minha vez, de negociar com o meu provador ou patrão dizendo o que eu quero daquele contrato. Se ele não aceitar a minha condição... Não é bem assim, né? Porque o típico contrato de trabalho que está desaparecendo é um contrato de adesão, ou seja, é aquele prato feito que o interessado aceita ou vai ficar de fora no processo de seleção. Exatamente. Então, não há uma manifestação de vontade típica. Não há uma construção comum das regras que pautarão o contrato. O que existe, na verdade, é a minha obrigação de aceitar aquilo que está sendo oferecido ou dar o meu lugar na fila para o próximo que, certamente, por necessidade, terminará aceitando aquilo. Então, é como tu diz, nós temos ali uma receita de bolo já pronta que é oferecida por quem pode construir o contrato, que é a parte mais forte dessa relação. Então, nós achamos que a questão da flexibilização e a questão da prevalência da autonomia sobre a heteronomia talvez seja a manifestação mais aguda atualmente dessa disparidade entre o direito e o fato social. porque se nós estivéssemos aqui no pleno emprego com trabalhadores que tivessem o maior índice, o maior nível de formação, uma formação melhor, que fosse instigada, permitida pelo Estado, que se investisse nisso, nós certamente teríamos trabalhadores com condições de recusar esse contrato de onino previamente estabelecido ao qual tu refere-se. Sim, mas nós falaríamos de uma parcela muito pequena de trabalhadores que seriam aqueles com excelente qualificação profissional. Agora, o nosso mundo do trabalho aqui no Brasil me parece, salvo engano, me corrija se o meu raciocínio estiver equivocado, é exatamente o contrário. Nós temos um sem número de trabalhadores, pouco qualificados, e que talvez a pouca qualificação com a escassez de postos de trabalho e não necessariamente de empregos acabam se sujeitando a condições, vamos dizer, menos vantajosas porque o cidadão tem que sobreviver. Eu cito como um exemplo, sem querer trazer sempre o mesmo problema social, dos entregadores, que hoje virou uma febre, porque todo mundo é entregador de pequenos volumes, dentre os mais requisitados, os de alimentação, e também, nem diria, os motoristas de aplicativos, porque esses, pelo fato de terem um equipamento próprio ou de alugarem um veículo para esse transporte, eu penso que eles têm uma origem social um pouco melhor do que aqueles que se dispõem a fazer entregas de patinete, de bicicleta, de moto, e assim por diante. Então, acho que esse problema é difícil de nós pensarmos, seja numa transição para essa plena autonomia, reforçado por essa necessidade de adequação que você mencionou. Como é que você, vamos dizer, enfocaria essa situação que, me parece, acontece em todos os estados do Brasil e não somente nas grandes capitais? Exato. E onde você colocasse vários aspectos relevantes que só eles dariam para nos manter num diálogo por três ou quatro horas. Mas eu queria pegar assim os... A habilidade do professor Raimar vai pensar apenas os mais importantes e relevantes. Eu gostaria de tentar fazer isso. Primeiramente, você fala em emprego e força de trabalho. por que que nós temos essa dicotomia entre empregos e postos de trabalho? Se nós pudéssemos constituir uma sociedade que permitisse o pleno emprego, nós não precisaríamos nem dessa dicotomia. Nós falaríamos de empregabilidade. Porque o posto de trabalho, ele não é nada mais, nada menos do que uma forma delicada de nos referirmos ao trabalho precário. Aquele trabalho que não tem assim maior, que não vem revestido de maiores garantias, de maiores direitos, de maior segurança. Então, na verdade, o que nós teríamos que fazer não era permitir apenas isso, que todos trabalhassem independentemente do estatuto jurídico norteador daquele trabalho. Nós teríamos que nos preocupar em que todos trabalhassem revestidos daquelas condições e proteções próprias da dignidade da pessoa humana, que atendam a esses pressupostos da dignidade da pessoa humana. Porque não adianta, nós vemos divulgada uma estatística dizendo que atualmente no Brasil, no mestal, tivemos um aumento de 100 mil postos de trabalho. daqueles 100 mil ali, 20 mil são trabalhadores fazendo entrega de bicicleta alugada, porque esses trabalhadores, na maior parte deles, não têm dinheiro para comprar uma bicicleta. Atualmente, não se viaja mais para a pandemia. Mas eu lembro que no verão eu estive em São Paulo e tentei pegar uma bicicleta, eu me acho assim meio ciclista quando posso, tentei alugar uma bicicleta para dar uma volta ali por um parque, por uma ciclovia para fazer exercício, não tinha. E o que me dizia é o seguinte, olha, de madrugada os entregadores pegam tudo que é bicicleta disponível, há uma briga pelas bicicletas, porque eles trabalham com bicicletas alocadas, então eles não têm dinheiro para comprar uma bicicleta. Mesmo aqueles trabalhadores que trabalham como motoristas de aplicativos, dentro desse panorama, urbanizadores, eles também alugam veículos, a maior parte deles trabalha para o aplicativo e trabalha para o proprietário do veículo que aluga o veículo. A menor parte da receita dessas entregas é do trabalhador, então é difícil você ver alguém menos pobre ou menos rico suficiente economicamente dentro dessas relações liberizadas, porque geralmente todos eles estão em um grau de precariedade elevadíssimo. Quando o trabalhador, quando o cidadão tem condições de comprar um ou dois veículos, é comum que ele alugue aquilo para quem quer trabalhar, que ele exerce uma profissão que lhe permite comprar aqueles veículos, ele não vai ser um motorista de aplicativo. Até existem os casos em que sim, mas não é a regra. eu acho que nesse caso é preciso que se repense até que ponto nós podemos pensar que o trabalhador por estar fazendo uso de um meio que não é fornecido pelo contratante, lhe dá essa característica de, botando aspas gigantescas, empresário. Porque nós tínhamos lá dentro da CNT, a partir do artigo segundo, aquela definição clássica que o empregador assume os riscos da atividade econômica e com isso nós pensamos naquela perspectiva de fornecimento dos meios para a direção do trabalho para quem seria então o empregado. O empregado não entraria com essas coisas, o empregador se ocuparia disso. Como na mobilização o trabalhador tem lá um meio ainda que precário para prestar o serviço, nós somos levados a essa ilusão de que ele é um autônomo, de que ele é um pequeno empresário. Eu já vi gente chamando entregador de pizza que faz a entrega da bicicleta alugada de pequeno empresário. Então, é uma maneira assim de mistificar uma situação de miséria, de maquiar uma realidade social trágica. Esses dias uma reportagem de televisão aí de São Paulo mostrava vários trabalhadores de Uber dormindo por cima da sua bicicleta em canteiros centrais das avenidas de São Paulo num breve intervalo entre uma entrega e outra. Vamos chamá-los de empresários ou vamos dizer que eles estão empregados e que, portanto, para eles o problema está resolvido. Eles não atingiram o mais importante que uma relação de emprego oferece para o trabalhador que é a dignidade. Eles não vão ter acesso à saúde, eles não têm acesso à descanso, não vai sobrar tempo para o crescimento pessoal através da educação. Então, eles não têm aquela dignidade que a Constituição Federal pretende permitir a todos os cidadãos. Eles não estão usufruindo de um aspecto relevante da cidadania. Nesse sentido, eu digo que há uma dissintonia gigantesca entre aquilo que se permite hoje através da legislação e aquilo que se espera como padrão de justiça social. Então, nós não estamos nessa esfera... Na situação, Raimar, como melhorar essa situação? Olha, nós temos uma dificuldade para fazê-lo através de concepções legislativas. Nós temos dificuldades enormes no âmbito legislativo e no âmbito do Executivo. Não é isso, não é nenhuma avaliação de caráter político, partidário, de forma comum. Eu me refiro a todos os partidos, nada em especial. O Congresso, ele anda rápido demais quando deveria parar para pensar. Isso aconteceu na reforma de 2017. Eu acompanhei algumas agências públicas na época, presidi a Comissão de Direito Social Nacional da OAB e aí era encarregado de participar dessas vezes e eu vi assim uma celeridade, uma foiteza, uma falta de cuidado com a criação dessa legislação que me deixava horrorizado. Porque enquanto um outro código, como o nosso Código de Processo Civil e os outros códigos demoram às vezes décadas para serem maturados, a nossa legislação trabalhista preponderante agora foi feita em questão de meses e não foi para o grande jurista, não tinha nenhum sossequinho ali fazendo a lei. Muito pelo contrário, nós vimos o oposto disso. Então, confiar na boa vontade, na celeridade, na capacidade desse Congresso para fazer com que a legislação atinja esse padrão de excelência, eu acho um pouco difícil. nós teríamos que pensar aí nas consequências econômicas da legislação, não só para o trabalhador como para o empregador também. Porque existe uma sabugice legislativa que faz com que se pense que quanto mais se tira direito do trabalhador, melhor para o empregador. E isso não é verdade. Porque o empregador dominando como subordinados um contingente enorme de pessoas mal pagas, sem acesso à saúde, sem poder de compra para adquirir produtos de outros empregadores, nós vamos dar uma quebradeira total, nós não temos mais mercado interno, nós não temos mais trabalhador capaz de consumir. Então, se a reforma tributária possa ajudar os empregadores a ter uma repaginação nesse contingente de encargos que é muito grande, hoje o empregador paga muito, mas o trabalhador, o empregado é mais remunerado. Não, eu reconheço, veja que em nenhum momento eu estou atribuindo a culpa desse estado de coisas ao empregador. Eu acho que o empregador também é vítima na medida em que de fato ele tem uma carga tributária abusiva e ele gostaria talvez de ter um trabalhador bem remunerado que tivesse uma certa afinidade maior com aquela atividade que desenvolve para a empresa, um comprometimento maior, uma permanência maior. Eu creio que todo empregador sonha com isso, poder pagar bem os empregados e tê-los à sua disposição fazendo o trabalho de excelência. Mas nós entramos num sistema agora de desmonte de direitos trabalhistas como se todo mundo quisesse isso, como se a sociedade quisesse, como se os próprios trabalhadores e às vezes até parece que a gente até é levado a, se a gente passar correndo para ver a situação tem aquela impressão de que eles querem mesmo porque não há um movimento nem um movimento político nem um movimento social tentando mostrar para quem legisla para quem governa que os trabalhadores querem receber bons salários querem integrar o contingente de consumidores e o que os empregadores também querem isso. pessoas que consumam seus produtos e empregados bem pagos que prestam seu trabalho com boa vontade sabendo que aquele emprego é uma coisa de maior valor não é apenas para que sobrevivam mas para que vivam uma vida digna. Então é preciso que o Legislativo entenda isso. A questão da carga tributária que tu mencionas talvez seja o primeiro ponto a ser atacado porque hoje em dia se cobra tributos até de desempregados. então nós temos ali que até os benefícios dos desempregados servem para bancar outras coisas nós não temos mais um mínimo de bom senso no estabelecimento do nosso projeto tributário. É um projeto que visa arrecadar de qualquer forma de onde puder e é claro que aí falta para outras para outros outras áreas importantes exatamente para outras áreas como por exemplo salários as consequências biológicas dessas relações nós não estamos mais preocupados agora se grávida trabalha em local insalubre daqui a pouco nós vamos voltar a 200 anos com crianças de 12 anos trabalhando em postos de gasolina ou com graxa ou cimento em obra e o Estado vai entender que isso é possível e a sociedade vai aceitar isso como uma coisa normal e dar graças a Deus que aquela criança tem um trabalho que ajuda no sustento da família nós já ouvimos frases do tipo se uma criança de 10 anos pode pedir esmola na cindadeira porque não pode trabalhar a pergunta que deveria ser feita é por que o Estado não se movimenta para impedir que uma criança precise pedir esmola e para que possa viver com fluidez a sua infância a sua juventude se preparar para o futuro nós não temos isso a questão social envolvida no emprego é outra questão assim dramática que não se vê o trabalhador como integrante de uma de um conjunto social é como se fossem sujeitos isolados cada um lutando pelo seu interesse e que não comporiam um microcosmos de acordo com a sua atividade de acordo com o seu meio de acordo com a sua situação geográfica é como se nós fôssemos atualmente todos células isoladas de um corpo inexistente então nós não podemos pensar que o direito vai atingir a sua finalidade dessa forma eu nem estou falando aqui bem-estar econômico dos trabalhadores isso aí já seria assim olha aquele trabalhador que sabe que daqui a um ano trabalhando numa atividade de média importância econômica todas são de grande importância mas que gere um retorno médio ele vai conseguir comprar uma casa financiada ou ter um carro ou educar seus filhos ou ter um plano de saúde é um país onde nós não temos mais vagas nos hospitais públicos e trabalhador nenhum consegue pagar um plano particular de saúde que preste porque se a pessoa lá já tem em torno de 50 anos o plano de saúde que ela vai pagar vai ser 3, 4 mil reais nós sabemos que esse valor não pode ser pago por quem ganha menos de 15 então é uma situação que eu diria assim trágica nisso aí tudo se situa essa grande dissitoria que eu vejo entre o fato social e o direito e nós precisaríamos na verdade criar condições para um direito digamos um direito do trabalho móvel que possa ser adaptado às variáveis de cada época por exemplo na pandemia um direito do trabalho que nós já vimos que cuja interpretação constitucional inclusive fugiu a tudo aquilo que nós estávamos acostumados a conceber pois é veja que coisa curiosa nós estamos há muito tempo no direito e na economia e até na filosofia não falo das ciências exatas que elas não têm esse problema mas e não estou caracterizando aqui economia como ciência exata obviamente mas nessas ciências econômicas e sociais nós estamos há muito tempo tentando encontrar soluções para que as regras no direito principalmente isso é evidente acompanhem a alteração frequente das variáveis eu lembro até tem um economista vienense que era de austríaco então de primeira metade lá do século passado o Schumpeter ele criou uma fórmula que permitia que se chegasse a alguma previsibilidade dentro da economia lidando com variáveis móveis olha ele fazia uma uma previsão da projeção da variável e ali ele dizia bom como essas variáveis elas se dirigem para esse ponto eu creio que daqui a seis meses nós podemos fazer isso no direito nós precisávamos de alguma só que não funcionou na época porque não tinha computador capaz de colocar essa concepção do Schumpeter na prática mas no direito nós temos também esse problema de que maneira nós podemos criar um direito que se move com tanta lentidão e se move por pressuposto de vontade política emanada do poder e não de vinculação com o justo necessariamente de que maneira nós podemos fazer com que esse direito atenda a essa sucessão de modificações sociais o fato social se modificando permanentemente o direito lá estagnado enquanto se movimenta se movimenta para o pressuposto que não são da produção da justiça eu acho que no momento a nossa solução ela passa na verdade pela juiz prudência eu eu acredito eu sei que muitos entendem diferentemente disso respeito muito a todos que pensam diferente mas eu entendo que a justiça ela se apresenta como fonte formal do direito ela deve se apresentar como uma daquelas categorias que podem ser denominadas de direito por quê? porque a justiça ela a nossa missão na verdade é pegar uma norma geral que foi constituída no passado para que ela resolva um caso concreto constituído no momento presente sob outras circunstâncias veja a dificuldade disso não é o legislativo que vai fazer isso então eu creio que a jurisprudência ela nos dá essa possibilidade mas ela nos dá essa possibilidade porque ela ela é sempre a flauda ela está sempre se recriando ela nos dá essa possibilidade com alguns riscos e eu situo esses riscos em duas esferas primeiramente a questão da chamada segurança jurídica as partes querem um direito que seja previamente conhecido e se possível de fácil interpretação e compreensão então eles querem essa segurança e em segundo um direito que tenha uma certa dose de previsibilidade na maneira como atuará dentro do litígio são duas condições extremamente complicadas que a jurisprudência consegue resolver em parte mas não totalmente eu diria assim que as súmulas elas nos ajudam um pouco em relação a previsibilidade mas a própria existência da súmula em detrimento de um sentido ou outro que o legislador tenha dado na lei se não fosse para uma interpretação autêntica ela já pressupõe uma certa dose de insegurança do legislado com relação ao conteúdo original da lei porque às vezes a lei diz uma coisa e a súmula sabiamente ou não reinterpreta aquele direito o direito legislado de uma maneira às vezes até surpreendente isso pode acontecer surpreendente para mim pelo menos então o que que eu te diria nós temos uma necessidade de de leis que possam ser cumpridas fora do âmbito do processo eu insisto muito nisso nós vivemos num país com um grau tal de litigiosidade em que se pressupõe que a lei só sirva para os juízes para que eles digam o que que foi o que que deveria ter sido feito e não foi e qual é a consequência disso enquanto que num estado de paz social nós precisaríamos de leis que indicassem ao jurisdicionado ou ao cidadão antes do litígio que tipo de comportamento é o comportamento regrado ou pressuposto ou estabelecido pela lei alguma coisa que atue na vida real e não no processo apenas um processo cultural que também demanda um certo tempo é claro só que o nosso país já tem 500 anos então a gente pensa claro que de direito talvez local em torno de 200 mas é um país já com tempo suficiente para criar algumas dessas garantias o que que eu vejo aí nós temos dois tipos nós temos basicamente três caminhos aqui nós temos o caminho daquela lei facilmente compreendida e aí na clareza cessa a interpretação aquela lei que o cidadão olha a lei quer que eu faça isso e se ele for cumprido ele não vai ter problema com a justiça nunca mais porque ele não só entendeu a lei como a cumpriu aquela situação de leis que são de cumprimento impossível porque nem mesmo os magistrados chegam a conclusões eu diria assim unânimes sobre ela não pode nem constituir uma súmula porque cada magistrado entendeu a maneira tal é a complicação na forma de redação daquela lei nós temos leis complexas que são interpretadas e se transformam então em regras jurisprudenciais e em jurisprudência que nos dá uma certa segurança são várias as hipóteses mas nós temos também aquelas normas que não são cumpridas que não se quer cumprir o alto nível de litigiosidade no Brasil não é porque o cidadão seja livre para procurar a justiça exercendo seu direito constitucional isso aí é uma maneira de explicar que é enorme o índice de descumprimento da lei por essas razões e que diante do descumprimento o cidadão procura uma maneira de ver aquela lei sendo aplicada por via judicial nós não devemos nos orgulhar da litigiosidade esses dias eu estava falando numa live o assunto era outro mas me ocorreu isso que em alguns países milenares a busca da justiça é sempre uma coisa um pouco vergonhosa porque uma das partes está pedindo o que não merece ou está negando o que deve é quase impossível que ambas as partes tenham razão no litígio então o alto nível de litigiosidade não é algo assim de um país altamente civilizado nós não podemos nos iludir achando que isso é liberdade de acesso à justiça é também mas é uma liberdade que tem por base um descumprimento assombroso da lei às vezes a lei é descumprida Ione simplesmente porque o cidadão não aceita aquela lei por entender injusta ou ineficácia nós tínhamos lá Bob discorria muito sobre essa situação quando ele abordava aquela questão da eficácia social da lei nós temos leis que tem eficácia apenas no plano judicial elas tem validade e eficácia quando um juiz pega a legislação e aplica a lei mas no seio social antes do processo ela não vale nada muitas vezes claro que não são todas algumas simplesmente porque o cidadão não vê ali a justiça ou não a entende e nesse caso há um descompasso entre aquilo que se espera do Estado legislador e daquilo que o Estado legislador produz esse descompasso também é uma fonte de litigiosidade então eu diria assim nós precisamos de leis claras que realmente sejam voltadas para o justo que nos deem um certo grau de previsibilidade de segurança não é 100% isso e que sejam sempre reconformadas por uma jurisprudência atual que acompanhe o fato social como variável de produção do resultado do processo das decisões judiciais então se nós não tivermos isso nós teríamos leis que ainda estão em vigência ainda estão vigendo mas que substancialmente já caducaram sendo aplicadas por julgadores mais positivistas que não não é o caso mas a situação tenderia para isso que não se vinculariam a variável específica do fato social estariam aplicando mecanicamente uma norma que pertence ao ao fato que se vincularia com o fato pretérico e não acompanhariam essas variáveis novas que estão produzidas a cada momento pela sociedade e nós estamos chegando num ponto um pouco parecido com isso as alterações feitas não são para corrigir as alterações feitas tem outras finalidades que não são essas de estabelecer esse compasso professor Raimar falando em alterações que constituem um aspecto muito importante o senhor entende que a pandemia pode permitir alterações permanentes no direito do trabalho olha Ione o que que eu verifiquei tive a possibilidade de fazer uma uma pesquisa bem prolongada e cansativa sobre um ponto parecido com esse que tu colocas ou seja eu vou tentar criar um título para isso é possível que normas de precarização do trabalho criadas em decorrência de uma conjuntura ou seja normas conjunturais após aquela conjuntura que as inspirou venham a se transformar em normas estruturais é possível que aquelas normas feitas durante a crise subsistam depois da crise como estrutura normativa que não tenha mais vinculação com aquela conjuntura que as criou eu te responderia que sim e que temo que isso aconteça temo porque não porque seria pior ou melhor a lei não estou tratando disso estou tendo uma visão assim econômica em relação a dignidade da pessoa humana que trabalha e a necessidade de crescimento e de produção e de competição da empresa e da emprego eu acho que ambas essas categorias são igualmente importantes não digo igualmente o ser humano sempre se sobrepondo ao resto mas tem um grau de relevância muito grande mas eu temo que uma lei conjuntural como por exemplo as regras foram estabelecidas em razão da pandemia elas depois se tornem estruturais porque tirando o fato social que gerou algumas normas altamente precarizadoras do trabalho e esse fato social é a pandemia tirando esse fato social nada mais justificaria a permanência desse regramento mas o que nós temos visto na Europa aconteceu isso em situações gravíssimas crises eu pegaria Espanha Portugal especialmente Grécia Itália que é onde eu me dediquei mais a essa análise o que se constatou lá é que passada a crise há uma força gigantesca para manter as regras de exceção conjunturais pretéricas como regras estruturais futuras e aí o descompasso que é o nosso assunto de hoje ele fica muito mais amplificado porque nós já estamos no descompasso aí surge um fato passageiro que nos leva a uma adaptação ao fato passageiro pandemia ninguém duvida que é importante hoje em dia um home office mais ampliado com regras mais flexíveis que seja possível algumas alterações contratuais que permitam a subsistência da empresa em crise em razão da pandemia e a preservação do emprego as questões vão pegar no processo do trabalho as questões relacionadas com o processo eletrônico audiências e sustentações orais por videoconferência ninguém duvida que hoje isso seja uma solução conjuntural e que ninguém é louco de dizer não eu quero ir lá para dentro do tribunal junto com mais 50 advogados e 5, 6 magistrados numa turma do tribunal para ficar esperando a minha a minha pauta a tarde toda dentro de uma sala fechada nós sabemos que conjunturalmente hoje é a hora de agirmos assim mas nós temos que fazer um filtro muito forte a partir dessa conjuntura quando a pandemia passar e com a graça de Deus passará muito brevemente nós tivemos uma redução muito grande no número de mortos e de contaminados ontem parece que foram 300 mortos uma tragédia gigantesca mas é menos do que no dia anterior vem diminuindo isso então passada a pandemia nós deveríamos fazer um esforço gigantesco de readequação de readequação da legislação trabalhista inclusive da readequação das súmulas dos nossos tribunais para um momento em que a conjuntura é outra e que a estrutura não precisa dessas normas no momento em que passar a pandemia nós temos que pensar o seguinte bom e agora qual é a conjuntura e de que o que é necessário para essa questão estrutural e isso é um trabalho dificílimo eu coloco para ti só um um exemplo com relação a súmulas do 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 TST especificamente veja que se criou com a reforma uma série de dificuldades para a construção de novas súmulas não é fácil criar uma súmula nós estamos pensando quais serão as súmulas que virão alguma coisa já foi feita em termos de desprudência mas muita coisa deve ser feita agora tu imagina a grande quantidade de súmulas que devem ser feitas e a grande quantidade de súmulas que devem ser extintas porque estão vinculadas com uma legislação anterior e com fatos anteriores nós não chegamos nós não superamos sequer esse momento que já está fazendo três anos agora que é o momento da reforma trabalhista de 2017 e já estamos entrando num outro problema também praticamente insolúvel que será um filtro normativo que nos dirá o que que valia para um momento de crise de uma imensa crise como a que estamos atravessando e o que que valerá para um momento de maior tranquilidade ou quem sabe até estabilidade econômica a tentação para que algumas normas sejam mantidas embora não sejam mais necessárias e que não há mais a crise essa tentação vai ser muito grande então essas forças que estão se divulgando desde o século 17 18 melhor dizendo e que constituem a massa desse bolo que é o nosso direito do trabalho isso continuará com muito mais intensificação porque os trabalhadores não querem que inúmeras regras foram constituídas precarizando os empregos durante a pandemia sejam mantidas após a crise até porque não são necessárias a partir daí mas os empregadores já estão adaptados para conviver com essas regras e também não querem mudá-las então a tendência o resultado na Europa por exemplo foi o de que as legislações criadas em momentos de crise em grande parte se transformaram em legislações permanentes no pós-crise e elas se tornam então normas injustas porque elas estão regulando um fato social inexistente ou que não é mais existente e aí isso aí só pode ser ditado pelo egoísmo pela falta de percepção do justo por interesses outros que não sejam de produzir a paz social ao que tudo indica possivelmente as regras criadas na emergência da pandemia na sua visão elas se incorporarão ao nosso vamos dizer direito do trabalho pós-covid eu creio que a maior parte delas sim algumas coisas muito exageradas criadas para o enfrentamento onde assim a cloroquina legislativa que se criou para enfrentar sem pensar nos efeitos colaterais porque era uma emergência essas aí talvez sejam expurgadas do ordenamento do vídeo mas aquelas um pouco mais brandas serão provavelmente serão mantidas eu estou falando evidentemente em direito material do trabalho quando nós falamos em direito processual do trabalho aquelas regras que foram flexibilizadas hoje em dia se fala até em audiência de instrução por videoconferência eu acho uma coisa extremamente perigosa não sei como é que isso aí vai não tem como dar certo uma audiência de instrução oitiva de testemunhas e coisas assim através de videoconferência nós não sabemos se não tem alguém mostrando as respostas para quem está respondendo lá do outro lado do mundo é muito difícil mas algumas coisas no processo do trabalho no processo eletrônico nas videoconferências ligadas a a sustentações orais por exemplo nos tribunais superiores e nos tribunais regionais eu acho que isso vai ser mantido tranquilamente porque também e se diga isso para que se faça a justiça a conjuntura da crise ela permite muitas vezes que se criem soluções imaginativas que nós não nos arriscaríamos a adotar sem a crise e a crise nos força a procurar soluções que às vezes podem ser soluções para um momento que virá depois a questão das videoconferências por exemplo eu acho que é uma solução que vai se manter que vai se manter porque ela ela é econômica ela é prática ela é célere não tem porquê terminou a pandemia não tem mais videoconferência para sustentações orais por exemplo eu não vejo porquê disso tem uma série de coisas essa predominância do home office home office eu sei que nós estamos quase indo para o encerramento mas eu vou ter que dizer isso a questão do home office é uma das poucas coisas intensificadas da pandemia que são do agrado de empregadores e empregados sim não preciso nem dizer porquê isso aí tu sabe bem melhor do que eu o trabalhador está na sua casa trabalha à vontade está tranquilo está ali a sua família está por perto seus animais de estimação eu no home office de vez em quando sou atrapalhado aqui por alguns latidos que tu deve ter ouvido aí mas é porque eu tenho animais de estimação tem a família isso nos dá um certo conforto espiritual durante a execução do trabalho e eu tenho notado que os trabalhadores do home office a maioria deles se sente bem no home office são poucos os que gostaria tanto de estar lá no escritório junto com os outros colegas são poucos aquele que tem uma certa tranquilidade local de trabalho adequado ele gosta do home office o empregador também gosta isso é mais economia de vale transporte economia nas suas instalações internas mais celeridade então eu acho que é uma das coisas eu estou exemplificando apenas algumas coisas que vieram na conjuntura integrarão a estrutura perfeito Aymar lamentavelmente o tempo passou muito rápido gostaria ainda de te ouvir sobre inúmeras outras questões polêmicas mas certamente vamos ter que deixar isso para uma próxima oportunidade então em nome da academia agradeço muitíssimo a sua participação agradeço agradeço a participação dos nossos seguidores e deixo contigo os minutinhos finais que nos restam bom Ione primeiramente agradecendo a tua boa vontade a tua gentileza eu sou um pouco tagarela mesmo talvez por isso a gente tenha essa impressão de que o tempo passou muito rápido espero que tenha contribuído com alguma informação relevante para quem teve a gentileza de numa segunda-feira às 8 horas da manhã estar conosco aqui vários amigos pessoas queridas que estão nos assistindo então eu gostaria de agradecer muito a eles agradecer a ti especialmente pela tua generosidade agradecer a Tereza mais uma vez e ao Agra ao nosso querido presidente Agra Belmonte a todos os acadêmicos que participaram desse encontro e te dizer que foi um momento muito feliz para mim podendo trocar algumas ideias contigo e esse tema continua e estou à disposição espero que futuramente a gente possa conversar novamente muito obrigado readequação vamos marcar uma nova um novo bate-papo para essas possíveis readequações está combinado bom dia a ti bom dia a todos que nos acompanharam ótima semana para todos e muito obrigada pela sua participação Raimar muito obrigado Eone até à vista espero te encontrar pessoalmente em breve até bom dia a todos então bom dia até